Nós estamos acompanhando já há algum tempo, desde março, abril, a movimentação em relação à vinda de mineradoras para o município de Piuí. A gente sempre está ouvindo aqui o movimento do Araras, Belinha, pessoas que são contrárias à vinda de mineradora. Já ouvimos o prefeito, autoridades. Recentemente, a Câmara Municipal foi apresentada na Câmara um projeto de lei para a criação da APA. Ouvimos lá a vereadora Shirley, trouxemos aqui os áudios dela. Estamos aqui acompanhando de mais perto possível esse processo de vinda de mineradoras aqui para explorar o minério de ferro no município de Piuí. E hoje está aqui com a gente o Fernando Souza. Ontem, quando ficamos sabendo da estada dele aqui em Piuí, nós fizemos contato com ele ontem por volta do horário do almoço e convidamos ele para vir aqui hoje no Jornal da Onda trazer alguns esclarecimentos para a população, o lado da mineradora. E hoje ele está aqui com a gente para trazer algumas explicações. Fernando, bom dia, seja bem-vindo à Onda Oeste FM, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo meu. Acho que é um momento muito importante para o município. É um debate importante que precisa ser feito em uma esfera pública de longo alcance. Que todo mundo possa entender com bastante clareza quais são as decisões que estão sendo tomadas pelo município, pelos agentes públicos e que a gente possa, em conjunto, batalhar pelo melhor para a cidade. Certo. Fernando, para a gente começar, eu quero que você fale para a nossa audiência qual que é a origem da empresa FME. E se ela possui algum sócio, parceiro mais direto aqui em Piuí. A FME é uma empresa que busca identificar e desenvolver jazidas minerais fora daquela região mais tradicional de minério de ferro, que é o quadrilátero ferrífero, que fica ali perto de Belo Horizonte. Então, a gente se especializou bastante em identificar jazidas que ficam aqui no sudoeste do estado, no oeste do estado, mesmo no sul do estado. E faz esse trabalho de desenvolvimento. Muita pesquisa, pesquisa geológica, pesquisa de engenharia, licenciamento ambiental e uma posterior fase de exploração mesmo. A gente tem uma atuação aqui no município de Piuí que é totalmente individual. A nossa empresa, ela hoje não tem parceria com outras mineradoras. A gente tem uma atuação em dois direitos minerários que foram concedidos pela Agência Nacional de Mineração. E são os dois direitos minerários que a gente vem fazendo agora o processo de licenciamento para a futura exploração, assim que aprovado pela secretarista do Áudio Meio Ambiente. Tá certo. Mas aonde que fica localizada, só para o pessoal saber, a FME é a origem dela? A nossa sede fica em São Paulo, São Paulo Capital. Eu sou administrador da empresa, moro em São Paulo Capital, os sócios da empresa também moram em São Paulo Capital. Mas a gente tem um envolvimento muito forte com o estado de Minas Gerais. Eu sou mineiro de coronel fabriciano, fica ali na região do Vale do Aço, no leste do estado, perto de Governador Valadares. E fiz faculdade de Belo Horizonte, me mudei depois para São Paulo. Os sócios também tiveram boa parte das suas vidas morando em Minas Gerais. E agora, por questões de trabalho, questões de oportunidade de carreira, todos moram em São Paulo. Mas a gente vem desenvolvendo a FME, que tem uma atuação em direitos minerários, em regiões que são em Minas Gerais. Fernando, a FME já explora alguma jazida de minério de ferro ou algum outro mineral? E onde estão essas lavas, se já explora? Sim, a FME tem participação acionária, uma participação expressiva, numa empresa que se chama Cabo Verde Mineração. Cabo Verde Mineração fica no município de Cabo Verde, que é próximo de Muzambinho. A gente tem uma jazida mineral lá, minério de ferro também. Nossa especialidade é o ferro, né? A gente não envereda, assim, por mexer com outros materiais. Nossa especialidade é o ferro. E o projeto de Cabo Verde foi implantado em 2021. Ele teve uma primeira fase, que foi feita para a exploração do material mais superficial. Daí, finalizada essa primeira fase, agora a gente está fazendo as pesquisas e estudos para avançar para a segunda fase, que é um pouco mais complexa, envolve uma concentração do minério de ferro que está ali espalhado pelo solo. Tá certo. Fernando, aqui em Piuí, né, acredito que eu e a maioria de nós, piuinhenses, ainda somos muito leigos nessa questão da mineração, porque não é uma coisa, assim, uma atividade muito presente aqui para a nossa região. Quando a gente pensa em mineração e quem é contrário à mineração, claro, cita os impactos ambientais. E na região do Araras, ali, é onde está o Ribeirão Araras, né, onde está o principal manancial de abastecimento de água da nossa cidade. O minério de ferro, ele realiza a mineração em cava, não é isso? Aqueles grandes buracos que formam. Com isso, não tem um rebaixamento do lençol freático ali, não tem uma alteração desse lençol freático, que pode prejudicar as recargas hídricas ali do Ribeirão Araras. É, excelente colocação, acho que é uma coisa importante, antes até de entrar na questão da água, eu ia explicar um pouco que, assim, se tem algum grupo de pessoas que tem uma preocupação ambiental absoluta, é o grupo envolvido com a mineradora. Por quê? Eu, como administrador da empresa, eu respondo criminalmente por qualquer ato contrário à legislação brasileira que protege o meio ambiente. Os sócios respondem criminalmente. Os engenheiros que estão envolvidos em todos os estudos de engenharia, os estudos técnicos, eles respondem criminalmente por isso. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com os técnicos que fazem a análise, eventual aprovação do projeto, também respondem criminalmente sobre isso. Então, se tem alguém que tem uma preocupação ambiental absoluta e não quer que haja qualquer impacto, seja em recurso hídrico, seja relacionado a poeira ou qualquer outra coisa, é a mineradora. Porque todos têm responsabilidade criminal sobre qualquer coisa que aconteça no projeto. Sobre a questão da água e o rebaixamento de lençol freático. No processo de licenciamento ambiental, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente tem uma preocupação extrema com qualquer tipo de impacto sobre recurso hídrico. Então, são feitos estudos de uma engenharia de ponta, estudos relacionados tanto à drenagem do empreendimento, ou seja, para onde vai a água da chuva quando tem uma chuva que atinge a área do empreendimento. Como que essa água é drenada? Como que isso pode impactar, eventualmente, o Ribeirão, as nascentes? E o que a gente tem que fazer é um projeto de drenagem que garanta que não haja qualquer tipo de impacto. O projeto é feito com muito cuidado, com cálculos extremamente elaborados, que depois são avaliados na lupa pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e que garantem com total rigor que não haja qualquer tipo de impacto. É importante destacar que a Secretaria, quando ela tem qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de questionamento sobre o projeto, sobre a segurança do projeto, ela trava o projeto. Então, quando a gente vai mandar o projeto para a Secretaria, o projeto já vai com uma maturidade de certeza, de confiança muito grande, porque ninguém vai ficar fazendo um processo de licenciamento à toa. Eu não vou fazer um processo demorado, caro, para chegar lá na frente e ser reprovado. Então, a gente já faz um projeto muito bem feito, muito zeloso, muito cuidadoso com o meio ambiente, e a Secretaria tem total atenção e cuidado, porque, mais uma vez, todos nós, Secretaria e Mineradora, respondem criminalmente por qualquer problema que, porventura, no futuro, poderia acontecer. Fernando, no início desse mês de agosto, a vereadora Shirley Faria, aqui de Piuí, ela apresentou uma proposta de projeto de lei para a criação de uma APA, uma área de proteção ambiental na região, ali do Araras, Serra do Andaime, enfim. E essa área, ela abrange, pelo projeto, 12 mil hectares, mais ou menos. E, logo em seguida, passou aí uma semana, o presidente da Câmara pediu que esse projeto fosse melhor estudado, tirou ele de pauta, não deu andamento, até que estudem melhor esta proposta. A sua vinda aqui esta semana, tem alguma relação com esse projeto que surgiu aqui nesse mês de agosto? E, em relação aos proprietários rurais, vocês divulgaram uma nota que nós até trouxemos aqui, ontem, em que vocês colocam que esse projeto, se aprovado, ele causaria um dano muito grande para os proprietários rurais, ali daquela região. A sua vinda tem relação com esse projeto, a criação, a proposta desse projeto, no sentido que você veio aqui trazer alguma explicação sobre isso? Explique para nós. Tem, tem total a ver, Edgar. A gente viria mais no fim dessa semana para ver outros assuntos relacionados aos estudos de licenciamento ambiental, mas, quando a gente soube do projeto, optamos por antecipar a nossa chegada a Pinhuí, justamente para fazer todo tipo de alerta às pessoas envolvidas, envolvidas e prejudicadas pelo projeto, e que são, entendo eu, os proprietários rurais, os trabalhadores que trabalham nessas propriedades, porque, afinal, se você trava um potencial de desenvolvimento dessas propriedades, de atividades agropecuárias nessas propriedades, de empreendimentos futuros nessas propriedades, como, por exemplo, a existência de uma mineradora. Então, se tem um prejuízo óbvio para todas as pessoas que ou trabalham nessas propriedades ou são as donas, os proprietários dessas propriedades rurais. Então, o prejuízo é muito grande só nessa trava da atividade econômica. Agora, se a gente pensa em desvalorização imobiliária, ou seja, quanto que vale essa propriedade, é uma queda extremamente relevante. Os dados não são meus, são da Emater, que é uma empresa do Estado de Minas Gerais. Quem tiver interesse pode pesquisar no site da Emater, é a tabela do valor de hectare de 2022, é a mais atualizada, tem lá a referência de Pinhuí, e aí a gente vê lá a diferença do valor de hectare produtivo para o valor de hectare que entra como uma área de preservação de fauna e flora. Quem quiser fazer esse teste, eu sugiro que faça, tente procurar no mercado, no mercado imobiliário, vai no imobiliário e pergunta quanto custa um hectare de uma terra produtiva, uma terra para pleno uso pelo proprietário, e quanto custa o hectare de uma área de reserva legal. Então, a diferença é gritante. Pelos dados da Emater, ela alcança 62,5%. Então, é uma queda, uma dilapidação enorme do patrimônio dessas pessoas, e que, enfim, é difícil de entender qual que é o benefício direto para esses proprietários que isso traria. É importante dizer, e é uma coisa que eu quero frisar bastante, eu, enquanto mineradora, para eu fazer qualquer empreendimento minerário, a primeira coisa que eu tenho que ter é a anuência por escrito dos proprietários da terra onde vai ser feito o projeto de mineração. Então, eu tenho que ir lá, sentar, negociar com cada um deles, eu preciso de um documento por escrito em que eles me dão o direito de fazer aquela exploração mineral na área deles. Agora, tem 220 propriedades, eu conversei com cerca de cinco proprietários aqui nos últimos dias, que eu tenho algum relacionamento, que nenhum deles estava sabendo do projeto, nenhum deles estava sabendo da proposta. E isso quase que é aprovado na Câmara. Então, é um assunto que é muito sério, a gente está falando sobre o patrimônio de muitas pessoas, sobre o potencial de desenvolvimento de negócios no presente e no futuro para a Pio I, e, de forma geral, o que a gente vê é que as pessoas que são prejudicadas, que são lesadas pelo projeto, elas não estavam nem cientes da existência do projeto. Ô, Fernando, e nessa vinda sua aqui, além desse relacionamento com a imprensa, trazer a informação, qual que é a sua agenda aqui? Você tem reunido aí com autoridades, prefeitos, vereadores, proprietários de terra ali, como que está a sua agenda? É, agora, muito em relação ao projeto de lei, a gente tem procurado se manifestar, tanto junto à Câmara Municipal, quanto à Prefeitura, né? Acho que é natural, é um processo legislativo, do Legislativo Municipal, e que nós, como agentes econômicos que estão sendo lesados pelo projeto de lei, entendo que a gente, como qualquer cidadão de Pio I, a gente tem o direito de se manifestar, e essa é a nossa manifestação. Mas a vinda aqui era motivada, como eu já falei, pelo licenciamento ambiental, né? É um processo muito longo, envolve uma diversidade enorme de estudos, e esses estudos, enfim, eles são muito complexos, eventualmente demandam, inclusive, presença, não só dos técnicos, mas também dos sócios, administradores, para acompanhar de perto todos os estudos que vêm sendo feitos. Então, esse foi o motivo da nossa vinda mesmo. Tá certo. Fernando, há alguns meses nós aqui entramos em contato com você, você nos, gentilmente, nos respondeu algumas perguntas, algumas dúvidas ali, e algumas questões eram em relação, por exemplo, ali ao pessoal que mora no entorno de onde vai ser a região explorada, porque, se você colocar em linha reta ali, de acordo com o grupo, o movimento do Amigos dos Araras e Belinhas, dá em torno de 3 quilômetros da periferia urbana de Pio I até a região ali da exploração mineral. Então, questionamos vocês a respeito de poeira, de estrada, vocês falaram que não teria aqui uma questão de beneficiamento aqui, seria apenas a extração, vocês levariam esse minério de ferro para outro lugar. O que vocês pretendem fazer, além do molhamento das estradas ali, para evitar essa poeira para o pessoal, e para evitar também os estragos, porque vocês vão utilizar muito a MG 050. A MG 050 é uma rodovia, já com muito trânsito, já em condições aí que o pessoal já reclama bastante, que tende a piorar com a mineração, com o fluxo de caminhão, até porque a mineração é muito grande, são em torno de 20 anos, se eu estiver enganado. 20, 25. O que vocês pretendem fazer em relação a estradas, as melhorias, as benfeitorias ali na região, para poder mitigar esses efeitos para o pessoal vizinho ali? Perfeito, Paulo. Eu destaco mais uma vez, até antes de entrar em mais detalhes, que o tema da poeira, que tecnicamente é chamado de particulados, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, é um dos temas de maior preocupação da Secretaria. Então, qualquer projeto de licenciamento ambiental para atividade minerária, para uma mineradora, ele tem a questão da geração da poeira como uma questão central. Então, a Secretaria é extremamente rigorosa no que diz respeito a isso, ela exige estudos diversos, tem uma engenharia de ponta que é colocada nisso, inclusive com estudos, análises também de equipes de meteorologia, que entendem ali a dinâmica dos ventos, como que funciona, qual que é, por exemplo, sazonalidade, época que está mais seco, época que está mais chuvoso, etc. E a Secretaria, ela exige a adoção de diversos métodos, diversos equipamentos, diversas ferramentas para impedir a geração e a propagação da poeira. Então, eu vejo que a preocupação, principalmente da vizinhança, das pessoas do entorno, é relacionada com as estradas, né? Porque, às vezes, passa um carro ali na estradinha de terra, já sobe aquele poeirão e a preocupação é, poxa vida, na hora que tiver caminhão passando, como é que vai ser isso, né? Alguns caminhões por dia. Então, por exemplo, para a questão da estrada, a gente tem que fazer, o termo é umectação, né? Ou seria umidificação ali da via através do uso de caminhão pipa. Quando a via, ela fica ali umedecida, pode passar carro, pode passar caminhão, que não levanta poeira. Como andar na estradinha lá na época de chuva? Isso não vai ter a degradação natural das chuvas, porque é uma coisa controlada, mas não tem o levantamento ali dessa poeira. Um outro ponto que é importante é que, nos equipamentos, a própria secretaria exige a instalação de acessórios que vedam ali aquela poeira, um lugar muito restrito e muito próximo, exclusivamente dos equipamentos. Então, vou dar como exemplo um britador, né? Que é o equipamento que quebra ali as pedras de minério de ferro. Nesse equipamento, a gente coloca um acessório que gera uma nuvem de... Como se fosse um vaporizador, assim, grande. Ele gera uma nuvem de água. E essa nuvem, né? As partículas de água que estão ali pairando, elas acabam capturando as partículas de poeira que estão saindo da atividade de britagem. E isso também acaba impedindo, né? Que haja qualquer tipo de dispersão. Além disso, a secretaria exige que de forma prévia ao licenciamento e de forma posterior ao licenciamento, a gente adote inúmeros pontos de monitoramento de poeira e que a gente tenha que fazer relatórios regulares, né? Identificando ali se o padrão de poeira está sendo o mesmo do pré-projeto e caso não esteja sendo, o projeto é paralisado e tem que ser corrigido. Então, assim, esse temor, né? Que muitas pessoas às vezes têm de, ah, vai empoeirar, vai criar uma nuvem de poeira e tal, ele simplesmente não faz muito sentido porque tem esse acompanhamento muito próximo da Secretaria de Meio Ambiente. Qualquer divergência ali nos dados em relação ao pré-projeto gera a paralisação do projeto. Ô, Fernando, quando você respondeu aquelas perguntas que nós enviamos, eu acho que eles, eu acredito, no mês de abril ou maio, vocês prometem a uma geração de emprego aqui, de centenas de emprego, direto e indiretamente. Vocês têm um plano em andamento já para capacitar a mão de obra local? Como vocês pretendem trabalhar a mão de obra local aqui? Qual que é o percentual? O que vem de fora e o que será utilizado aqui em Piuí? Excelente pergunta, Edgar. Eu quero, inclusive, começar agradecendo a população de Piuí que já vem me procurando há bastante tempo, né? Tanto por e-mail, telefone, WhatsApp, a respeito de vagas, como que faz para ter um relacionamento profissional com a mineradora, como que faz para trabalhar na mineradora. Outro dia me ligou até um rapaz perguntando o que eu preciso estudar para trabalhar na mineradora, né? O que eu achei super bacana. E a gente conversa com todas as pessoas e, da mesma forma, também agradeço aos empresários da cidade que de diversos setores, hotelaria, bancário, alimentícios, combustíveis, vêm entrando em contato conosco, querendo formar parcerias desde já, porque sabem que uma mineradora com o porte que tem, ela alavanca o negócio e todo mundo cresce junto. Então, para isso, para essa comunicação, eu deixo aqui um e-mail mineraçãopiumi.com mineraçã sem o cedilha e sem o tio, então mineracalpiumi.com A gente tem aqui uma estimativa de, na fase plena do projeto, a gente ter mais ou menos 600 colaboradores, na verdade, 600 empregos, sendo 300 diretos e 300 indiretos, né? E alguns desses empregos, eles são bastante especializados. Hoje, Pinhuí realmente não tem uma atividade minerária, então, muito provavelmente, cerca de 5% dessa mão de obra, que seria uma mão de obra muito especializada para mineração, teria que vir de outros lugares que já tem essa tradição e já tem essa mão de obra mais qualificada. Agora, 95% das pessoas, dos colaboradores, eles poderiam muito bem ser formados aqui na região. A gente está falando de operadores de equipamentos, a gente está falando do pessoal administrativo, pessoal de apoio, e, enfim, a gente tem absoluta tranquilidade de que a população de Pinhuí conseguiria absorver essa demanda por vagas que a gente tem. Teve a segunda parte da pergunta, eu esqueci? A questão de um plano, de planejamento. Ah, sim, sim. Hoje a gente... Só emendando, Fernando, antes de você responder, a questão do IFMG, né? Aqui a gente tem a formação de engenheiros e técnicos, de formação superior também, talvez uma parceria. Perfeito, você já começou a cantar ali o que eu ia falar, né? A gente, quando chega no município que não tem essa tradição, a gente precisa mesmo fazer a formação das pessoas que vão trabalhar conosco, né? E como o projeto ainda está nessa fase de início do licenciamento ambiental, é um pouco cedo para a gente falar disso. Não existe hoje ainda um planejamento muito detalhado de como que isso vai ser feito. Agora, o que tradicionalmente o setor minerário faz, e que não é diferente para a nossa empresa, é fazer parcerias com a academia, com o setor acadêmico, né? Então a gente procura tanto escolas técnicas quanto as universidades para desenvolver mão de obra de futuros profissionais que têm interesse de trabalhar conosco. E eu acho que isso é muito positivo, é um desenvolvimento técnico, é um ganho de capital intelectual para o município e beneficia a todos, sem dúvida. Ô, Fernando, a região do Araras, ali onde será explorado o minério de ferro, tem a pretensão de explorar? Ela é uma região muito rica do ponto de vista turístico. Tem belezas naturais lá, fantásticas, inclusive a Cachoeira da Belinha, tem o Ribeirão do Araras, que é a captação principal, fonte de captação de água. Como conciliar? A mineradora vai vir, vai se instalar. Como conciliar? A mineração, preservar o meio ambiente, proporcionando a exploração turística também. É possível isso? Com certeza, né? Eu penso que as atividades econômicas, elas são complementares, elas se ajudam, né? Na verdade, vou dar o exemplo da própria cidade de Cabo Verde, onde a gente já teve lá a exploração em sua fase inicial. É uma cidade que até então era muito, até por ser muito pequena, era desconhecida por boa parte dos funcionários, dos colaboradores, dos prestadores, que vinham, por exemplo, de Belo Horizonte até lá para trabalhar, e que quando as pessoas conheciam lá e começavam a gostar, começavam a incentivar o turismo, porque elas mesmas, né? Que às vezes ficavam de segunda a sexta em Cabo Verde, e fim de semana voltavam para a casa de Belo Horizonte. Depois de um certo tempo, começou a ser um movimento contrário, né? Aí é o colaborador, o prestador, que ele pede para a esposa ir para lá com as crianças, que vai pegar uma pousada, vai pegar um hotel, vai poder ficar lá no fim de semana, chama os amigos para ir conhecer, às vezes até organiza aniversário, festa de família, e isso acaba fazendo com que mais gente tenha acesso ali ao município, à diversidade turística que existe no município, e isso acaba sendo uma coisa muito positiva para o próprio turismo, né? Então, o nosso pensamento é que, assim, não entendo que não há qualquer tipo de interferência, quando a gente pensa, qual que é a cidade de Minas Gerais que tem o maior turismo hoje em dia? Ouro Preto, e Ouro Preto tem uma atividade minerária muito forte, então, assim, o turismo, ele convive muito bem com a mineração, é claro que, assim, na área exatamente em que há mineração, é preciso cuidado até por questão de segurança, né? Não dá para entrar lá muito perto, visitar e tal, por questões de segurança para todos, né? Tanto para os turistas, eventualmente, mas também para os colaboradores, enfim, segurança de todos. Mas nada impede que as atividades coexistam e que tenham uma convivência extremamente harmoniosa e proveitosa para todos, sem dúvida. Ô, Fernando, aproveitando o gancho dessa resposta, como que fica a região após a mineração? Porque, assim, na minha cabeça, eu acho que na maioria das pessoas, quando se fala em mineração, lembra que aquelas cavas enormes. Vai ficar daquele jeito? Como que fica? Ou tem uma reposição da terra depois? É ótimo a gente falar disso, é uma preocupação que eu já escutei bastante, assim, de outras pessoas também. É importante dizer que, quando a gente está fazendo licenciamento ambiental, a gente é obrigado a apresentar um estudo para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente que se chama PRAD, que é o Projeto de Recuperação de Área Degradada. Então, assim, a gente já tem que apresentar hoje qual que é o plano para daqui 20, 25 anos, quando a jazida chegar na exaustão, o que a gente precisa fazer para devolver essa jazida ou essa área que foi explorada da melhor forma possível. É feito todo um trabalho de revegetação dessa área. Então, todas essas bancadas, essa área de cava, ela é revegetada, é colocado um material orgânico ali bastante rico, e aí é feito plantio de gramíneas, arbustos ali, e isso é monitorado pela mineradora durante alguns anos, é obrigatório ser monitorado durante alguns anos, e depois desse período, a própria natureza vai fazendo o seu trabalho de recomposição. A gente tem, assim, uma obrigação de devolver também para o proprietário rural da forma que a gente encontrou, com a atividade econômica que a gente encontrou. Então, a área que tem lá, plantação de eucalipto, o que a gente faz é devolver com plantação de eucalipto, que é muito comum ali naquela região em que vai ser o projeto. Um ponto que é importante também é que a drenagem dessas áreas é acompanhada a todo tempo, tanto pela mineradora quanto pela secretarista do Alte Meio Ambiente. Então, aquela imagem que, às vezes, as pessoas têm na cabeça, de que fica uma área abandonada, e aí se chover, vai escorrer água, vai escorrer terra e tal, isso não existe. Toda a área que foi ali trabalhar, a área que foi explorada, ela é acompanhada em termos de drenagem, em termos de reflorestamento, e ela, ao final desse projeto de reflorestamento, de recuperação de área degradada, é devolvida aos proprietários da melhor maneira possível. Fernando, além de questões técnicas que estamos falando, você está trazendo, quais são os principais compromissos sociais que a empresa tem com o município? Você tem ali a geração de impostos, que é com uma parte revertida para o município, mas do ponto de vista da responsabilidade social da empresa, do município onde ela atua. O que vocês revertem para o município? O que vocês costumam fazer para os municípios onde vocês atuam? É claro que o município, ele tem necessidades diversas, isso é natural em todos os municípios do Brasil, e é claro que, assim, muitas vezes as mineradoras, até pelo porte, pelo tamanho que elas têm, pelo número de emprego que elas geram, que é muito grande, elas acabam assumindo uma função social, que é também muito importante. Então, por exemplo, é muito comum que as mineradoras contribuam com os hospitais filantrópicos que estão ali nas cidades. Quando a gente fala em hospital filantrópico, é o que? É privado, ele tem um dono, mas ele atende o SUS. Por exemplo, Santas Casas, que seriam os exemplos mais comuns. Então, uma atividade que acontece muito nesse sentido, Edgar, é justamente contribuição para Santas Casas, contribuição para a rede de educação municipal, seja através de doação de materiais às escolas, algum tipo de contribuição com os estudantes, no sentido de livros, contribuição para a biblioteca, contribuição para cursos relacionados ao meio ambiente. Inclusive, essa é uma iniciativa muito bacana, se chama Programa de Educação Ambiental, que a gente faz também, que é atuação em escolas ali do entorno, e aí, em acordo com a prefeitura, a gente pode expandir essa atuação para outras escolas do município. É ter esse tipo de contato com os produtores rurais, dando a eles acesso à informação, junto a engenheiros agrônomos que a gente coloca para discutir sobre o melhor uso, aproveitamento da terra. Então, a responsabilidade social de uma mineradora, ela existe, ela é grande, não teria como ser diferente, dado o porte da empresa, o tamanho da relevância que ela tem na vida econômica do município, e a gente não se furta a ela, pelo contrário, a gente quer contribuir mesmo com o município, mas isso, penso eu, que ainda é um pouco cedo para a gente conseguir trazer em mais detalhes. A gente ainda está começando o processo de licenciamento ambiental, é um período ainda de dois, três anos até esse licenciamento ser aprovado, mas certamente, um pouco mais para frente, já com tudo isso um pouco mais amadurecido, a gente pode trazer aqui em uma entrevista futura para discutir com mais detalhes. Fernando, nessa questão dos licenciamentos, hoje, então, está na esfera estadual, na CEMAD, é isso? Do licenciamento ambiental. Isso, o importante esclarecer, a mineração funciona da seguinte forma, primeiro, o empreendedor, ele identifica uma jazida mineral, então, ele foi lá e teve uma informação, ele passeando lá na área, ele identificou que eu acho que aqui tem algum tipo de minério. como ele não tem essa certeza se tem ou se não tem, ele precisa fazer uma pesquisa, mas para fazer a pesquisa, ele precisa, primeiro de tudo, pedir a concessão dessa área para a Agência Nacional de Mineração. Por que a Agência Nacional de Mineração faz uma concessão? Porque, por lei, pela Constituição Federal, todo o minério que existe no Brasil é da União, é do Estado brasileiro. Então, se a União é a única dona, ela só pode fazer a exploração através de concessão. Ela não tem uma empresa estatal que cada jazida, a própria União explora. Pelo contrário, ela saiu das estatais. Então, ela faz a concessão no direito minerário para o empreendedor poder pesquisar e, eventualmente, explorar. Feita a pesquisa geológica, de engenharia, viabilidade econômica, e sendo aprovada essa pesquisa pela Agência Nacional de Mineração, a própria agência determina o licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental, como você adiantou, é feito na esfera estadual, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, chamada de SEMAD. O estudo de licenciamento ambiental é muito amplo, envolve diversas áreas, diversos profissionais. É um estudo demorado, é caro. Então, ele precisa ser feito de forma muito cuidadosa, muito certeira, com muita assertividade por parte dos profissionais envolvidos. e ele é submetido à Secretarista do Áudio e Meio Ambiente. Esses estudos, para as pessoas terem uma ideia, eles demoram mais ou menos oito meses a um ano para serem concluídos. E depois de submetidos à Secretarista do Áudio e Meio Ambiente, eles ficam cerca de dois a três anos em análise. Ao final dessa análise, eles podem ser reprovados, podem ser aprovados, e geralmente, na aprovação, eles são aprovados com algumas condicionantes. Então, está aprovado, mas desde que seja feito tal e tal coisa, num prazo tal e tal, que a Secretaria acompanha regularmente junto à empresa. Então, a gente está numa fase final da elaboração dos estudos ambientais. Nosso plano é fazer o protocolo desses estudos na Secretaria até o fim desse ano. E aí, correria um prazo de dois a três anos, mais ou menos, para a gente ter uma eventual aprovação. Então, pensando assim, em prazo de início do projeto mesmo, da implantação, seria ali por volta de 2026. Aí surge uma outra dúvida. A SEMAD aprovando, com todos esses estudos que você citou, que eles realizam, a União, já aprovada, na esfera federal, chega na esfera municipal. Uma criação de uma APA, por exemplo, poderia correr o risco de uma judicialização, caso, a minha pergunta é, ela não está sobrepondo a esses estudos em nível estadual e federal, no caso, assim? Ótima pergunta, porque a discussão que está em voga mesmo a respeito da criação da APA. A criação da APA, ela é uma atribuição que pode ser também do município, o Estado também pode fazer, o governo federal também pode fazer, mas a APA, por lei, ela tem ali uma, como que eu vou dizer, uma coexistência junto à atividade minerária. Isso não tem qualquer tipo de problema. A criação da APA, ela tem que visar exclusivamente, e isso é definido em lei, exclusivamente a proteção ambiental. Agora, o que a gente vê no texto da APA, da criação da APA aqui de Pinhui, é que é uma APA criada para impedir a atividade das mineradoras. Como eu já falei, a União, ela é a única, exclusiva, detentora, dona dos minérios que existem no Brasil. Minérios de qualquer tipo, ferro, cobre, qualquer tipo de minério, é exclusivamente da União. Portanto, a União é a única que pode legislar a respeito da atividade minerária no Brasil. Quando se tem um município criando ali uma APA que tem, de forma explícita, o propósito de impedir a atividade de uma mineradora, então, na verdade, o que o município está fazendo é atravessando o que é um direito, uma prerrogativa exclusiva da União. E é por isso que ela nasce legal. Então, a gente tem bastante tranquilidade de dizer que a APA se for criada, mas com uma outra redação, de uma outra forma e tendo uma convivência harmoniosa com a atividade minerária, a gente não tem qualquer tipo de empecilho. Pelo contrário, acho que é uma coisa bacana. Isso existe em vários municípios de Minas Gerais, Brasil inteiro. Então, o nosso entendimento é que a APA, do jeito que está hoje, ela é ruim para a mineradora, para os proprietários rurais, para quem trabalha nessas áreas, para as pessoas que querem desenvolver negócios nessas áreas. Mas, de forma geral, uma APA que tivesse uma redação adequada para a proteção ambiental e que pudesse coexistir com essas atividades, não teria qualquer tipo de problema, pelo contrário, seria muito bom. Fernando, recentemente nós tivemos aqui uma audiência pública e vocês foram convidados para essa audiência pública? Não, não fomos. representante de minerador aqui. Sim, não fomos convidados, é importante esclarecer isso. Quando se tem uma audiência ou uma reunião ou qualquer coisa que envolva uma empresa e principalmente uma empresa cuja sede, cuja base dos administradores, dos sócios não fica no município, como é o caso hoje, eu penso que seria muito adequado ter sido enviado algum tipo de convite, um ofício, um e-mail, um convite, um WhatsApp, uma ligação, o que fosse, e não teve qualquer tipo de contato, a gente ficou sabendo super em cima da hora, mais ou menos, acho que foi no dia, no comecinho da manhã, e entre Pio e São Paulo é uma distância considerável, umas sete horas de estrada e também milhares de outros compromissos em agenda. Então, a gente não conseguiu comparecer, não conseguimos também a tempo enviar nenhum representante que pudesse falar pela empresa, mas enfim, para eventos futuros, para oportunidades futuras, a gente fica à disposição, só peço, que quem queira a nossa participação, quem queira a nossa presença, nos convide, que eu acho que é importante que a empresa tenha ciência de que vai ter um evento que seja sobre ela. Ô Fernando, como que vocês pretendem fazer esse relacionamento a partir de agora com a comunidade? E eu já faço outra pergunta, porque eu procurei site de vocês, redes sociais, não encontrei, tem a FME, tem na internet, site, faz um trabalho de divulgação, como que é? Porque nós não encontramos. Hoje a gente ainda não tem um site, o site é um projeto que a gente tem internamente na empresa, que deve ser criado, para a gente poder divulgar os diversos projetos que estão em andamento, para a gente poder falar sobre quais são os benefícios que os projetos trazem para os municípios, para os cidadãos, quais são as atividades da empresa, e até pensando em clientes também, o que a gente vende, quais são os produtos, como que o cliente pode entrar em contato. Então, esse é um projeto que a gente tem, projeto interno, para, num prazo breve, a gente conseguir colocar no ar. Sobre o relacionamento com a comunidade, com os cidadãos do município de Pinhui, eu penso que é nosso dever, garantir o relacionamento mais harmonioso, mais benéfico para todos possível. então, a gente tem total interesse em atuar em parceria com o poder público, no que for possível contribuir com a prefeitura, com a Câmara, no sentido de trazer o nosso posicionamento, de poder fazer a nossa contribuição para debates municipais, a todos ali, os moradores do entorno, a gente tem total abertura para conversar, dialogar, ajudar no que quer que for. Eu penso que, assim, a mineradora, ela não pode viver sozinha, isso não existe de jeito nenhum, ela precisa viver e conviver muito bem com todo mundo que está ali ao redor dela. Uma coisa que é bacana de citar nesse sentido é que sempre que a gente tem uma necessidade de contratação, seja de mão de obra, seja de serviços, comprar produtos, insumos, equipamento, peça, combustível, alimentação, uniforme, EPI, computadores, mobiliário, qualquer coisa que seja, a gente sempre vai dar prioridade para a comunidade que está ali no entorno. Eu não vou, por exemplo, num refeitório com 600 colaboradores que precisam de 600 refeições, eu não vou comprar refeição de uma empresa que vem de Belo Horizonte. Eu não vou trazer peça que vem, peça, computador, mobiliário que vem de São Paulo. Eu vou pegar o que tem aqui no município que é aqui da região. Então, esse tipo de relacionamento fortalece muito o laço com a comunidade. É um relacionamento comercial em que todo mundo ganha, ele é feito de forma muito clara, muito transparente, que traz benefícios para todo mundo porque todo mundo cresce junto, trabalha junto, se tudo der certo, ganha dinheiro junto. Tá certo. Ok, Fernando, quero te agradecer muito por ter atendido o nosso convite, estar aqui hoje com a gente, trazendo essas informações, esclarecendo dúvidas da nossa audiência, da população, e espero recebê-lo aqui mais vezes para dirimir outras dúvidas que forem surgindo. Eu acho que a informação é importantíssima neste momento para a população formar a sua opinião sobre esse acontecimento. Nós temos deixado aqui um espaço aberto para todas as frentes que estão trabalhando nesse sentido, que seja o movimento da Belim, Araras, que seja o poder público, executivo, legislativo, que seja mineradora, que seja especialistas. Toda a informação, o máximo de informação que a gente puder, eu acho que é importante e contribui para dirimir dúvidas e fomentar o debate. Maravilha, Edgar. Eu agradeço muito. É um convite muito especial, enfim, poder trazer todas essas informações. Como eu falei, que aqui através da rádio tem um alcance muito grande na cidade de Pinhuí, nos cidadãos de Pinhuí. É uma coisa que traz muito conforto para a gente poder ter essa comunicação tão direta com as pessoas. E, mais uma vez, eu fico à disposição através do e-mail mineração Pinhuí, mineração sem útil, sem cedilha, mineracalpinhuí, arroba gmail.com. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, interesse em trabalhar conosco, interesse em fazer parcerias comerciais conosco, pode se comunicar por lá. Mais uma vez, agradeço a Rádio Ondoeste e vamos que vamos. Rádio Ondoeste e-mail.com.